Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Daniel Cunha, eu sou cirurgião de coluna aqui de Belo Horizonte e o foco desse canal é responder as dúvidas dos pacientes. E hoje a dúvida é em qual sexo que a escoliose é mais prevalente. E é difícil responder essa pergunta porque são vários tipos de escoliose. E se a gente for falar de escoliose idiopática do adolescente, aí fica mais fácil. É fácil responder que na escoliose idiopática do adolescente a prevalência é maior em meninas. Mas só falar que a prevalência é maior nas meninas não é o suficiente, a gente precisa de mais dados, dá pra melhorar. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho melhor. Quando a gente fala de curvas pequenas, curvas de 10 a 20 graus, ou seja, aquelas curvas que a gente nem colete e vai usar, vamos só fazer o tratamento observacional, onde a gente vai só acompanhar essa curva pra ver se ela vai piorar ou não. Essa, nesses casos, a prevalência é um pouco maior nas meninas, não é muito. Nas meninas, 1,5 pra cada um menino que tiver escoliose, ou seja, pequena. Não é muita diferença. Agora, quando a gente fala de curvas maiores, curvas maiores do que 20 graus, curvas que vão precisar de tratamento, a prevalência aumenta. Aí, fica na média de 5 meninas pra cada um menino. Ou seja, uma diferença bem grande, né? E no final, quando a gente chega no extremo do tratamento conservador, quando tudo falhou, pra cada cirurgia, né? A gente tende a fazer de 7 ou mais cirurgias em meninas pra cada um menino que a gente opera. Então, além das meninas serem mais acometidas pela escoliose, elas têm um risco maior dessa curva progredir até chegar no final e precisar de cirurgia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente deve ficar atento, tanto nas meninas quanto nos meninos. Mas, um pouco mais atento com as meninas, pois o risco é maior. Eu fico por aqui, espero ter respondido essa dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!